Estamos de volta com o Nordeste Acontece e eu recebo aqui hoje no estúdio o escritor Hamilton Werneck, ele é autor de mais de 26 livros sobre educação. Professor, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, um prazer. Eu vejo aqui o Nordeste Acontece. O Nordeste Acontece na minha vida desde 1972. Professor, e no Nordeste Acontece, o senhor hoje está em Natal para participar de um evento que fala sobre educação como motor do desenvolvimento, um evento promovido pela UniNassal. A que se propõe, professor? É possível atrelar, fazer essa relação direta da educação e do desenvolvimento? É possível e a Faculdade Maurício de Nação, promovendo esse encontro entre comunidade e universidade, ela quer mostrar exatamente que a parceria é que caracteriza este motor. A palestra que vou fazer, ela aborda a importância da educação em várias fases da vida. Se você pensar, por exemplo, a aspirina, todo mundo conhece, né? A aspirina começa a ser conhecida no mundo há 3 mil anos antes de Cristo. Os sumérios com comércio é de 2.500 anos antes de Cristo. Então, fazer barcos, preparar ferramentas, conhecer geometria, isso tudo levou a humanidade a poder navegar, comerciar. O Código de Amurabi, 1800 a.C., ele traz uma grande transformação nas relações entre as pessoas, nas heranças, nas partilhas. Então, o que vou exatamente mostrar é que ao longo da história, o que a gente tem na realidade é um desenvolvimento que só ocorre onde ocorre educação. Professor, e qual a avaliação que o senhor faz desse momento no país onde está posta a polêmica da reforma da educação? Primeiro, você falou a palavra-chave das discussões, polêmica. Como se trata de uma medida provisória, não houve polêmica. E a polêmica é uma coisa necessária para você definir qual o melhor caminho. Vendo, lendo e já tendo escrito recentemente um artigo com 12 mil caracteres com espaços para uma revista de educação do Rio Grande do Sul, com 300 e poucos mil exemplares de tiragem, Eu vejo que alguns aspectos são cruciais. O ensino médio brasileiro está estagnado. E tem que estar estagnado porque o perfil do conteúdo é do século XIX. Ele está totalmente superado. Ele só serve para você fazer seleção para o ensino superior. O aluno não saboreia mais um livro de literatura como eu pude saborear quando fiz meu ensino médio. Ninguém mais saboreia o tempo e o vento como eu saboreei. Então, isso precisa mudar. Além do mais, o ensino que está aí, se você que me ouve for para uma sala de aula, você vai concluir que ele tem uma função, ingressar na universidade. E a outra, preparar um desempregado. Então, isso não pode continuar. Agora, qual é o impacto que ele traz? No momento em que a medida provisória fala em tempo integral, você tem lá mais de 500 escolas ocupadas no Paraná. Qual é o pavor do aluno do ensino médio? Vamos observar vários aspectos. Se o aluno tem dinheiro, ele prefere um contraturno, fazendo curso de inglês num local, de informática no outro, o violão não sei onde e o tênis no clube. Se ele não vai fazer nada disso, mas ele tem dinheiro, ele prefere, em vez de estar na escola, estar no shopping. Mas se ele é de uma família com menor posse econômica, muitas vezes ele com 15, 16 anos, 14, ele já ajuda o pai e a mãe em algum mandado, alguma atividade, que pode ser naquela loja que o pai possui, pode ser num serviço de alguém. Se ele, no entanto, está ligado a grupos de contravenção, aí vem o problema, ele pode ser um serviçal barato para esses grupos. Então, você observa que existem grupos bem diversificados, que não gostariam do ensino em tempo integral e de uma educação integral. Ocorre que nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver sem esse tipo de ensino. Então, é necessário que a pessoa tenha uma formação, não só dentro do quadro da instrução, mas que ele também possa escolher. Nesse aspecto, a medida permite escolha. Por outro lado, ela corta determinadas coisas que me parecem insanas em si. Por exemplo, cortar a metade do currículo de educação física no ensino médio. É você tirar a educação física do contexto de saúde. Nós estamos vivendo hoje, educando uma juventude que vai ter uma perspectiva de vida de 100 anos. Para chegar bem aos 100 anos, ele precisa cuidar do seu corpo. E ele é orientado a cuidar do seu corpo através de uma boa educação física. Além disso, nós estamos num mundo que necessita de criatividade. Einstein, por exemplo, dizia, você não resolve um problema hoje com uma solução vinda do passado. Você vai ter que ter uma solução criativa. O que desenvolve criatividade? Artes, artes, também tem corte. Outra coisa, vamos voltar aos gregos. Os gregos diziam, quem pensa no próprio umbigo, quem pensa que é cada um por si Deus por todos e que não participa de nada, o grego chamava este cidadão de idiotés, de onde vem a palavra idiota. Acontece que aquele que participava da vida pública, aquele que contribuía com a vida pública, o grego chamava de politiqués, político. Qual é o grande problema? Se você tirar sociologia e filosofia de parte do currículo, é que você pode ter uma inversão desses conceitos gregos. Professor, um dos livros mais famosos que o senhor escreveu foi o Finge que Ensina e o Finge o que Aprendo. Continua esse jogo do fingimento hoje, professor? O nosso ensino médio, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende, porque 80% do conteúdo serve para muito pouca coisa. Talvez, por esta situação, este livro tenha já atingido 75 mil exemplares no Brasil e fora do Brasil. Esse não está traduzido. O como vencer na vida sendo professor, esse está traduzido no México, para paz de língua espanhola. Mas o que se processa é um fingimento. Como é que o fingimento funciona? Se eu ministro uma aula acima da idade psicológica da criança, eu finjo ensinar. Ele não tem condição de me entender. Se eu não uso uma linguagem adequada, ele também não me entende. Porque um aluno, ele não vai à aula para aprender. Ele vai à aula para entender. Aprender é quando ele dorme. Se ele fez exercício de fixação, para fixar o que ele entendeu na memória de curta, para que durante o sono, ela passe para o córtex cerebral, que é onde está localizada a memória de longa duração. Enfim, um encontro que nem o de hoje com a Faculdade Maurício Nassau, visa exatamente na visão da universidade, na visão do seu reitor, é mostrar que a educação só irá adiante com estas parcerias. E com parceria, você consegue fazer com que ela seja o motor do desenvolvimento. Professor, a gente falou sobre o aluno, a gente falou sobre o professor, onde é que está o contexto da família na educação. Você aborda o ponto principal. Se você for a meados do século XIX, você encontra um projeto de educação na França, que pensa a educação da seguinte maneira. Bom dia, boa tarde, como vai? Com licença, por favor. Vem da educação familiar. Educação escolar, vem da escola. Princípios, valores, ética, moral da igreja. O que aconteceu no mundo industrial? Aconteceu que a família se despedaçou. O que aconteceu com o mundo da fé e das igrejas? Uma grande proliferação. O que acontece em decorrência? Tudo sobrou para a escola e nós não temos condição, temos consciência disso. Nós não damos conta das três coisas. Então, se a educação não trabalha em parceria com a família, se a família não é um elemento parceiro da escola, e não aquela pessoa que, por qualquer coisa, vai à delegacia para abrir um boletim de ocorrência, vai conversar com o coordenador, vai conversar com a direção da escola, vê o que aconteceu. A escola e a família têm que trabalhar juntas. Senão, eu vou ter um indivíduo instruído. Ou seja, treino um monstrinho. E isso a sociedade detesta. A gente conversou aqui com o professor, escritor Hamilton Werneck. Professor, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Sempre as ordens. Obrigada, boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece está ficando por aqui. E...